Aradadararadarrararie Arirararara Ok, isso foi um teste Fala pessoal, aqui é o Ruivão Sejam muito mais do que bem vindos ao TDR Fast Review A review sem roteiro Que eu simplesmente quero fazer Porque estou jogando um jogo no momento E ele merece um review, sendo bom ou ruim Isso a gente vai descobrir agora Segurando até os 10 minutos pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Porque é um negócio difícil Tirando essas coisas de lado, sejam bem-vindos a mais um vídeo A essa nova série do TDR Fast Review E hoje, hoje que eu tô gravando isso Eu acabei de crer que além da EA enganar os players com trailers Agora eu sei que existem outras empresas que fazem a mesma coisa E eu estou falando dessa vez, nesse TDR Fast Review, de H1 H1Z1 Ou Z1 Battle Royale Ou merda cagada que me tiram na sua cara É você que não deve estar entendendo nada Deve estar boiando assim O que você tá falando de H1Z1? O que é H1Z1? Bom, H1Z1 é o vovô dos Battle Royales que a gente conhece hoje Porque H1Z1 originalmente foi um jogo lançado como um jogo de zumbi Tipo, foi um jogo que era aquele de só sobreviver contra zumbis Aí o cara teve uma ideia de tipo Putz, por que não a gente colocar no modo Battle Royale aqui E deixar a galera se jogar no mapa Pegar armas e se matarem Deve ser legal, né? Pior que na época o H1Z1 explodiu devido a isso E na época não existia PUBG Na época não existia Fortnite Na época não existia Apex Na época não existia... Nessa época não existiam esses jogos Apenas existia o H1Z1 E se você parar pra pensar O H1Z1, na época que não tinha os outros Battle Royales Ele era o melhor É tipo, se não existia o que a gente tem hoje Ele era o melhor O engraçado é você falar, por exemplo Se você elogiar o PUBG perto do H1Z1 Porque, tipo, você está elogiando o PUBG Um jogo bugado Aí você pensa assim Bom, agora que eu enrolei o suficiente pra dois minutos Deixa eu explicar o que é o H1Z1 Depois que ele foi lançado o modo Battle Royale Tinha vários bugs Várias coisas engraçadas Tipo, o cara sair andando a 200km por hora E pular do carro como se não fosse nada Fora o esquema de tiro Que é muito esquisito Que você dá tiro pra frente A sua arma vai pra esquerda E a sua arma vai pra direita É um bagulho muito esquisito, mano Fora que o jogo Ele tem o sistema de mira do Fortnite Tipo, o Fortnite Que você nunca jogou Eu duvido Ele não tem uma mira igual, por exemplo, do PUBG Que você pega, tipo, uma Red Dot Ou uma holográfica Coloca na sua arma E mira Não Ele tem uma mira Que é só uma aproximação e concentração Pra a bala não sair espalhando pra todo quanto é lado E é isso que o H1Z1 tem Aí você vira Ai, mas eles tem um modo primeira pessoa Onde você pode mirar no ADS Que é a mira de ferro O ADS é um cocô Eu lembro de quando eu assistia os piratas Toda essa galera jogando o Battle Royale lá tudo junto Na época que o Dava era fofão Eu assistia eles jogando esse jogo E eu gostei Falei assim Caramba, que Battle Royale da hora E eu comprei na época essa bosta Comprei na época Por eles Aí depois eu descobri que o jogo ia ficar gratuito Só que aí você fala Nossa, você que pagou Você ganhou o quê? Eu ganhei uma sequência de 10 caixas Que eu acho que nem vale isso no dinheiro que eu paguei Aí eu tirei algumas skins Como vocês estão vendo aí na tela Pelo que eu gravei pra vocês Eu cheguei a gravar algumas partidas Se eu tiver paciência Porque eu tô gravando o áudio antes Eu não sei Se eu vou pegar uma gameplay da internet Provavelmente sim Porque eu não vou ter paciência Eu vou gravar apenas o menu Porque da última vez que eu entrei pra gravar esse jogo Eu lembro que o lobby só tinha 3 pessoas É, agora que eles relançaram o jogo Porque não basta você É, por exemplo Eu tenho que explicar o título, né? Eu tenho que explicar o porquê do título E o que tem a ver com o G1Z1 Tá O G1Z1 agora renomeado pra Z1 Battle Royale Ele tinha sido extinto Basicamente os caras tinham fechado o servidor E falou Ó, não vamos deixar mais funcionando, valeu? Aí fecharam Todo mundo ficou Tá, eu tenho Fortnite Eu tenho Free Fire E o Piozinho Então eu tenho muita coisa pra assistir Ou pra jogar Se eu quiser Não preciso do H1Z1 Até que os caras anunciam Que eles estão voltando com a Season 3 Com um monte de coisa nova Eles anunciaram Se eu não tô errado no patch note Que teriam, por exemplo Novas animações Novas miras Novas não sei o que E tipo Isso hypou muita Mas muita gente Porque pensa o seguinte O H1Z1 Foi o pai dos Battle Royales Ele voltar De sua forma Extraordinária Meus cachorros estão latindo Por que vocês estão latindo? Como eu tava dizendo Até meus cachorros começarem a explodir Por causa de passarinhos Passarinhos no meu quintal O que aconteceu Com a H1Z1 Ou o Z1 Battle Royale Eles anunciaram Um patch totalmente novo Da Season 3 Um patch que traria Traria melhorias Traria animações novas Traria miras diferentes Tipo, eles estavam relançando Eles anunciaram que estavam relançando O jogo novamente Com uma equipe nova Aí você pensa Puts Eu acho que eles aprenderam Porque PUBG tá aí pra ensinar Algumas coisas Mano, PUBG tá aqui pra ensinar Algumas coisas A que ponto chegamos na vida Por exemplo Aprenderam com Fortnite Aprenderam com PUBG Aprenderam com Apex Legends Eu acho que não A gente tem vários exemplos Hoje De Battle Royales bons Exemplo Fortnite E Apex Legends Eu não vou falar Que o PUBG É um exemplo Ele não é um exemplo Já tem um ótimo exemplo De Battle Royales Que deram certo É só reproduzir isso É só reproduzir O que deu certo Ah, mas você está copiando Você não pode copiar As coisas dos outros Olha Vamos parar pra pensar aqui O último Call of Duty Que lançou Call of Duty Black Ops 4 Tá Que é um multiplayer E um Battle Royale Que custa 200 E 50 Reais Por um jogo Multiplayer Apenas Com servidores Cagados Ele custa 200 reais E eles estavam vendendo O Battle Royale deles É O O Blackout Estava sendo vendido Separadamente Para as pessoas Que só queriam jogar o Blackout Por 150 Reais EA Vai tomar Não é a EA Não, é a Activision Activision vai tomar no seu cu Porque tipo Não faz a menor diferença Tipo O jogo Eu joguei a beta do jogo O jogo estava todo cagado na beta Eu não tive a oportunidade de gravar na época Porque estava tão cagado Não conseguia gravar nem o meu gravador que eu tinha aqui E nem o OBS pegava a tela Depois que lançou Eu vi que eles corrigiram bastante coisa e tal Só que todo mundo desistiu de jogar no PC Aí você vê por exemplo O Apex Legend Que é um jogo feito pela galera que fez os primeiros Black Ops E que fez o Titanfall E deu certo Hoje o jogo tem mais de 50 milhões de players Simultaneamente Porque tem uma gameplay gostosa Armas gostosas de atirar Tipo Não é extremamente difícil Você aprende em poucas horas do jogo E Depois é só pegar o esquema dos perks de cada personagem Mano Não é difícil Agora o H1 Z1 Z1 Battle Royale Desculpa Relançar o jogo Todo cagado Eles simplesmente parecem que pegaram o pré-alpha do jogo E relançaram o pré-alpha O jogo todo cagado Porque as pessoas ficam dando É mano É ridículo Eu vi a live dos caras jogando É Ridículo Porque o cara fica dando tiro pra frente A arma vai pra esquerda E o personagem vai pra direita É um bagulho muito esquisito Eu não sei como que os caras pensaram que isso era um ótimo relançamento As pessoas Tipo Vou colocar por exemplo os piratas O David Jones O Cross A galera Todos os piratas Eles ficaram totalmente hypados Porque pensa que tipo É um jogo que os caras jogavam bagarai Aí eles relançam o jogo Exatamente como é que era o pré-alpha E deram aquele famoso clickbait em todo mundo É O lobby é o mesmo Né Nenhuma novidade aí Não mudou Nada Falaram que tinha mira Isso não tem mira não Cara Até em mim Que na hora que eu vi que eles iam relançar Eu baixei Esta merda No meu pc E ta aqui E eu vou desinstalá-lo agora Porque não vale a pena Olha Pub tem os seus problemas Só que pelo menos ele ensinou o que é fazer um Battle Royale No estilo que o H1Z1 tenta ser Ele ensinou o que é um Battle Royale E como fazer O Apex Legends ensinou como é fazer um Battle Royale dar certo Sem marketing Porque o Apex não teve nenhuma campanha de marketing para jogar Só teve alguns youtubers que foram Youtubers barra streamers que foram convidados a testar o jogo Tipo Eu descobri o jogo pelo BRKiS Edu fazendo live no YouTube Eu descobri lá porque ele estava jogando Eu achei Nossa Que jogo legal Parece um COD Só que é de graça Activision Aprende com a respawn A fazer um Battle Royale E transforma o que foi o COD Tudo cargado de vocês o Blackout No Apex Legends Vocês vão ver quantos players vocês vão conseguir Criar uma loja de item cosmético lá E deixa a galera gastar dinheiro com item cosmético Vocês ganham dinheiro com isso Só que deixa o jogo gratuito Não deixa o jogo custando 150 pila E ainda cobra por loot box Vocês são um bando de safado Espero que vocês tenham gostado desse TDR Fast Review Eu tentei dar toda a minha opinião aqui Eu acho que até me exaltei Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no like aqui embaixo Compartilhe o vídeo Porque isso ajuda demais aqui o canal A gente chegar na nossa meta desse ano de 1k A gente já está chegando quase aos 100 inscritos Ó Estão quase lá E ainda tem Project Games chegando Que eu estou produzindo Ele está na metade da produção Já tem vários roteiros que eu já fiz aqui Para estar colocando ele no ar Então por favor Dá essa ajuda aqui para o canal Deixa o like aí embaixo Compartilhe o vídeo com seus amigos Compartilhe com a mãe, com a avó Com a tia, com o papagaio No Whatsapp Com todo mundo Não sei se tem gente que gosta de receber Video games pelo Whatsapp Eu sou o Ivão E nos vemos numa próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho